O pequeno município de Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo, recebeu cerca de 80 agricultores e técnicos para uma reunião sobre o carrapato bovino. A atividade foi promovida pela Emater. No encontro, os integrantes debateram os fatores necessários para o controle desse ectoparasita. A escolha do carrapaticida adequado para propriedade, tratamento, a época correta da aplicação e do uso correto do produto foram esmiuçados nessa reunião. Como a tecnologia está presente no campo, dois aplicativos foram sugeridos para contribuir nessa atividade. O primeiro é o Galope, ferramenta digital que permite o trânsito de equídeos no Estado. São informados pelos produtores exames, vacinas, entre outros dados. O outro aplicativo é o Bovicria. Ele explica o que é a doença, sintomas, características, forma de controle e transmissão. Hoje, uma das principais doenças causadas pelo carrapato é a tristeza parasitária. Ele se torna o vetor natural da babesiose e da anaplasmose.